Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo durante a live Estamos aqui juntos ao vivo Para ver esse passe de batalha no Royale aí Que já tá todo mundo falando Muita gente no chat tá falando que tá bonito Que não sabe se compra ou não compra Então a gente vai ver junto aqui Já vai deixando o like, se inscrevendo Cola na live Vai cair na descrição, deixa eu baixar essa merda aqui que agora tá alto Aí Tem que atualizar ele antes Boa Vini, você não atualizou ele, muito bom, muito bom, muito bom É isso aí Atualizar ele aqui Vamos ver, tem carta nova, tem o passe de batalha Que mais tem lá Bugs e tudo mais Então vamos testar essa bagaça Bora, bora abrir aqui, vamos ver o que tem de novo Ó, mudou aqui a paradinha, né O temazinho Ó, tem esse cara do peixe Não sei ainda como é que ele funciona, nada Atualização, a temporada 1 chegou O PES Royale está na área Ganha o visual da torre, um emote e outros prêmios Aproveite a nova carta, nova arena e vários outros modos Legal Resultado da temporada, a gente foi mal pra caramba Porque eu estava com preguiça de jogar Você não participou da sua batalha no dia de guerra Ih, carai Putz, dei mole Perdão time Eu esqueci de jogar na guerra lá, me perdoe Beleza, tem aqui uma oferta especial Não tem nada Caraca, Supercell deu uns bagulho grátis, mano Mentira Caraca, Supercell deu uns bagulho grátis, meu parça Que que é isso? Caraca, Supercell humilde Ó, PES Royale R$18,90 É o mesmo preço do negócio do Clash of Clans Vamos só ver aqui primeiro Que que tem de bom Vamos abrir aqui, né Não, calma aí Não obtém o PES Royale Cria uma fila de baús Que são abertos automaticamente Caralho, isso aqui é muito bom, mano Esse bagulho de abrir baú automaticamente É bom, hein, mano Você meio que programa os baús Pra abrirem automaticamente, mano Putz Esse já está aqui na guerra, mano Que bad Me sinto mal agora Ó, o emote do peixe ali Ah, tem novo evento, mano Show de bola Quem obteve o passe Fica com o nome dourado? É isso? Vamos trocar umas... É, pega ele Deixa eu ver aqui Vou pegar você Podia dar uma coisinha mais da hora aqui, né, mano Ok Não tenho ficha Tá, beleza Deixa eu ver se eu doei carta Isso aqui não conta como doação Que beleza Tá, vamos ver como é que funciona Esse bagulho aqui do passe O passe termina em 34 dias Aí, graças A gente tem mil de ouro O que que é isso aqui? Ah, tá aqui essas vantagens Aí tem um emote aqui Ah, é só baú de ouro que a gente ganha? Putz Putz De graça É só baú de ouro, velho Ah, tá A última é um baú lendário Tá, beleza É... Tá, vamos lá Daí tem um emote Dois mil Um baúzinho aqui de ouro Tá, o que que é isso aqui? Obtei a pessoa Pra liberar a recompensa Mas não sei o que é isso Eu queria ver o que que é isso Ah, isso aqui é um emote Sei lá o que que é isso também Tem outro baú aqui também Com dezoito raras Dois mil de ouro Mais um baú Isso aqui que eu não sei o que que é Tem uma ficha Outro baú, outro baú Ah, deve ser o bagulho da torre Será? É, pode ser o bagulho da torre Pode ser o bagulho da torre Ah não, o visual da torre tá aqui, ó Esse aqui é o visual da torre O que que é isso então, mano? E como que eu faço pra upar? Consiga coroas Para liberar esta liga Sem o Pé Soiari Uma liga só desbloqueada A cada 24 horas Durante as últimas 48 horas Foram desbloqueadas Duas ligas por dia Ou seja, eu posso Se eu desbloquear o passe Aí cada coroa que eu ganhar Vai desbloqueando isso daqui Ah, então na real Que nem vai demorar, mano 35 coroas Se você pensar Não é tão difícil, mano Vamos comprar aqui então Essa bagaça Vamos comprar Vamos comprar Pagamento liberado, meu parceiro Ou não Ou será que não Sua compra foi realizada com sucesso Ok, muito obrigado Show de bola Agora a gente tem o passe Ó, vamos ver como é que funciona Esse bagulho aqui, ó Dá pra colocar na fila, ó Se eu colocar Eu consigo tirar? Puta, não consigo Me fudi Tá, me ferrei Já não dá pra... He, he Não dá pra tirar da fila É, teria que dar, né, mano? Eu acho que seria justo Dar pra tirar da fila Mas enfim Então cada Estrela que a gente ganha Ó, vamos ver se eu consigo Ganhar quatro tranças Pra ver o que funciona isso daqui, ó Eu não sei o que funciona isso aí Eu quero ganhar quatro coroas Pra descobrir esse bagulho Não Jogando desafio pescador Conta a coroa Quando lançaram Falaram que em qualquer modo Conta a coroa Hum Então é nice, mano Conta a coroa Fino do fino, mano Vou tentar pegar Dez aqui logo Mas vai ser difícil, mano É verdade, cara Se você parar pra pensar Caraca, eu pensei Em um bagulho aqui Muito louco, mano Eu pensei Em um bagulho aqui Muito louco Que eu vou fazer Na live de amanhã, molecada Eu vou fazer Um bagulho Na live de amanhã Ó, eu não sei Se alguém já pensou nisso Se alguém já postou Um vídeo desse Vamos ver Se alguém Nossa, velho Que ideia louca Caraca Caraca, pai Aguardem 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 amanhã Ó Pode entrar aqui amanhã Nove horas da noite Que vocês vão ver A loucura Que eu vou Que eu vou ler Aqui na minha cabeça, mano Nossa senhora Nossa senhora Nice Vai ter Clash of Clans Mais tarde Luiz Vou dar 50 mil gemas Pode entrar Pode entrar Mai que vai ter 50 mil gemas Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora que eu entendi, mano. Eles trocaram o... Tem que ver, porque agora eu buguei. Eu buguei minha cabeça. Eu buguei minha cabecinha. Eu vou acabar o vídeo com essa indagação pra galera que tava assistindo na live e também pra rapaziada que tá assistindo esse vídeo. Eles trocaram o baú da coroa por isso daqui. Eles trocaram o baú da coroa por isso daqui. Live no Facebook. Vai lá. Eu tô te esperando. Tchau, tchau.